Jogando Super Suisse novamente Com o botequinho do meu namorado E eu vou te contar, viu? Se tiver alguém mais boteco nesse jogo do que o Bigode, eu não me chamo God Aqui nós estávamos todos ansiosos, querendo saber nossa identidade E Xiu, não pode falar pra ninguém Vem impostor, vem impostor, vem impostor, vem impostor, vem impostor, vem impostor Eita, tropa, impostora! Sou a melhor E saí correndo, né? Pra ninguém desconfiar de nada Aí o Bigode eliminou mais um E a gente ganhou a partida